Reaberta a sessão, passamos a ordem do dia. Votação da redação final do projeto de lei 36.2-2020, autor deputado Ivan Nats, institui a rota turística Valle do Sagrado Catarinense. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 226.6-2020, autor deputada Marlene Fengler, dispõe sobre a doação de bicicletas apreendidas por ato administrativo ou de polícia para instituições beneficentes que a transformem em cadeiras de rodas, triciclos de corrida para cadeirante e outros objetos. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 227.7-2019, autor deputado Marcio Machado, dispõe sobre o uso de asfalto adicionado com borracha proveniente da reciclagem de pneus inservíveis na conservação das estradas no Estado e vias municipais. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 267.4-2020, autor deputado Fabiano da Luz. A altera o anexo segundo da lei 17.335 de 2017, que consolida as leis que dispõe sobre a instituição de datas e festividades alusivas no âmbito do Estado de Santa Catarina para instituir a semana de conscientização sobre a atrofia muscular espinhal, AMI, no Estado de Santa Catarina. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Os que discordam se manifestem. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 7.8-2021, autor Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, dispõe sobre a concessão de uso de imóvel que especifica e adota outras providências. Com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 57.7-2021, autor Deputado Volney Weber. Reconhece-se o Santuário Nossa Senhora de Fátima, no município de Siderópolis, como ponto turístico religioso no Estado de Santa Catarina, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Em discussão, com a palavra o autor, deputado Volney Weber. Muito bem, boa tarde, boa tarde, senhor presidente, boa tarde, colegas, deputados, deputadas, a quem nos assiste pela TVA e também pelas redes sociais. Eu gostaria de falar sobre o projeto em votação, nesse momento, de minha autoria, que reconhece o Santuário de Nossa Senhora de Fátima como ponto turístico religioso em Santa Catarina, deputado Kennedy. O Santuário, ele fica localizado na Vila São Jorge, no município de Siderópolis, no sul do nosso Estado. É pertencente à Diocese de Criciúma, na região sul de Santa Catarina, e local de peregrinações e romarias. O Santuário é administrado hoje pela comunidade e recebe pessoas de todos os cantos, devotos de Nossa Senhora de Fátima, que fazem uma subida de 370 metros, rezando o terço. O ponto de destaque é a imagem de Nossa Senhora de Fátima, construída no alto da colina e que chama a atenção de todos que por ali passam. É a segunda maior imagem de Nossa Senhora de Fátima do Brasil, medindo 28 metros e meio de altura. A sua construção começou em 2009 e foi concluída em 2012, no dia 13 de maio, quando é comemorado o dia de Nossa Senhora de Fátima. É mais um atrativo no turismo religioso de Santa Catarina, que já atrai tantos turistas e movimenta a economia local. Para quem não sabe, nosso Estado possui 22 santuários e mais, e 100 destinos de peregrinação religiosa. E o turismo religioso só vem crescendo em nosso país e em nosso Estado. De acordo com o Ministério do Turismo, só em 2017, senhor presidente. Por exemplo, o turismo religioso movimentou mais de 15 bilhões de reais no nosso país. Então, é uma grande fonte de receita, de oportunidades. E tão logo Santa Catarina tem também essa modalidade a ser explorada e também para ser apreciada. E é nesse sentido, gerando renda, emprego e receita para o nosso Estado e um bem-estar aos catarinenses, que eu peço aqui a colaboração e o apoio dos nobres colegas para aprovação deste projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Para discutir a matéria com a palavra, o deputado Sargento Lima. Quero parabenizar o deputado Valnei Weber. O Brasil é um país cristão, católico, evangélicos, católicos ortodoxos. Então, isso é muito bom estar estendendo essas possibilidades ali de cada vez mais fomentar o turismo religioso. Isso é importantíssimo. Um povo que, sem fé, deixa automaticamente de ser um povo para ser um bando. Isso é importante mesmo. E gostaria de pedir a vossa excelência, presidente, a possibilidade de a gente voltar o nosso microfone ali para discutir a matéria, porque muitas vezes a gente se sente prejudicado com isso aqui. Eu acredito que o Corona Férias já está acabando e a gente tem que estar tendo a possibilidade de utilizar ali. Eu, particularmente, gostaria até que o senhor pudesse analisar essa questão para a gente. porque, às vezes, a gente está discutindo, não consegue se fazer ouvir e muitas vezes ali estão empolgados os outros deputados e a gente acaba sendo prejudicado por isso. Obrigado. Perfeitamente, deputado. Vamos analisar a possibilidade dentro das normas de higienização que a gente pode atender ao seu pedido. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 77.0 de 2021, autor governo do Estado. Acresce o artigo 2º B, a lei 13.516 de 2005, que dispõe sobre a exploração da utilização e da comercialização a título oneroso das faixas de domínio e das áreas adjacentes às rodovias estaduais e federais delegadas ao Estado, por empresas concessionárias de serviço público, por empresas privadas ou por particulares e estabelece outras providências, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Senhores líderes, nós temos três projetos para apreciação extra-pauta, se assim vossas excelências concordarem. Projeto de lei 201.8 de 2021, autor governo do Estado, altera o programa físico financeiro do plano plurianual para o quadriênio 2020-2023, aprovado pela lei 17.874 de 2019. O outro é o PL 202.9 de 2021, de autoria do governo do Estado, autoriza a abertura de crédito especial em favor da Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural. E o outro é uma transformação, o PLC, uma transformação de uma medida provisória. Autor comissão de Finanças e Tributação, autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio emergencial na forma de subsídio integral da taxa de juros remuneratórios de operação de crédito a microempreendedores individuais, MEI, e a micro e pequenos empreendedores com sede no Estado para o enfrentamento dos prejuízos econômicos e sociais advindos da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surdo de 2019, estabelece outras providências. São três projetos. Consulto, vossa excelência, se podemos deliberar na sessão de hoje. Presidente, progressistas de acordo. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputada. O último projeto é meramente autorizativo? É de origem do governo, é uma medida provisória, uma conversão de medida provisória em projeto. Ok, obrigada. PT de acordo, presidente. PT de acordo, PP de acordo. Senhores líderes, alguém... PSL de acordo, senhor presidente. PSL de acordo, PMDB de acordo. PDT de acordo. PSD de acordo. PSDB de acordo, senhor presidente. PSDB de acordo. PDT de acordo. PTB de acordo. PTB? Trabalhista. Deputado Kennedy. Não perde o time. PDT de acordo também. Ok. Discussão e votação do PL 201.8, 2021. Autor, governo do Estado. Altera a programação físico-financeira do plano plurianual para o quadriênio 2020-2023, aprovado pela Lei nº 17.874, de 2019. É em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação do projeto de lei nº 202.9, 2021. Autor, governo do Estado autoriza a abertura de crédito especial em favor da Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural. Para discutir a matéria, com a palavra o deputado José Milton Schaefer. Presidente, apenas para resgatar um pouco desse projeto e a importância dele nesse momento. E muito oportuno. Santa Catarina vive nos últimos anos com frequência questões de calamidade pública. Ora por enchentes, ora são vendavais, tornados, como aconteceu recentemente agora na região do Meio Oeste. E também a estiagem, que ano a ano tem prejudicado muito a região do Meio Oeste, o Oeste Catarinense e algumas outras regiões do nosso Estado. O governo do Estado encaminha, através desse projeto, um pedido de autorização para irá permitir a aplicação de 100 milhões de reais na construção de cisternas, apoio às prefeituras e municípios, conservação de fontes inascentes em todo o Estado. O projeto prevê o repasse para a Secretaria de Estado da Agricultura e a intenção que sejam divididos em diferentes frentes de ação. Já citadas anteriormente, construção de reservatórios, cisternas, construção de fontes inascentes, a preservação que foi perdido ao longo do tempo, serão investidos e também no apoio às prefeituras dessas regiões que decretaram estado de calamidade ou de emergência. Desses 100 milhões, 30 serão empregados na conservação de fontes inascentes e 70 milhões para a construção de cisternas em propriedades rurais. Então, será um programa forte, uma aplicação de recurso significativa do governo do Estado. E a intenção do governador Carlos Moisés é de criar aqui um programa para preparar as propriedades rurais de Santa Catarina para que os nossos agricultores possam reservar água e sofram o mínimo possível quando houver uma estiagem. Na verdade, nos últimos anos é o primeiro projeto com uso permanentemente, com uma preocupação de combater de maneira efetiva a estiagem no nosso Estado. Então, essa é a intenção do governo, será um programa de Estado que será perene e temos a certeza de que vamos avançar muito para reduzirmos com isso os efeitos da estiagem. Por isso, ao aprovarmos este projeto, o recurso dele irá somar com as ações já existentes e os agricultores catarinenses terão acesso aos recursos para minimizar a crise hídrica. Portanto, quero aqui deixar essa explicação e pedir o apoio das senhoras deputadas e dos senhores deputados a esse projeto que vai ao encontro da criação de uma política permanente de reservação de água e proteção de fontes em Santa Catarina. Era isso, presidente. Para discutir a matéria, com a palavra o deputado Jair Miotto. Senhor presidente, quero também aqui prestar meu apoio a esse projeto. Nós estivemos numa reunião, Vossa Excelência, inclusive, estava presente, senhor presidente. Estivemos numa reunião lá na Agronômica, com a bancada do Oeste também. E quero parabenizar aqui o deputado José Milton Schaefer por esse projeto, que vai ter essa capacidade de ser uma política de Estado para quando ocorrer qualquer situação de crise, de estiagem, vai ser como um gatilho para a liberação de recursos, para que possa atender de maneira prática, rápida, eficaz, para que a gente possa minimizar os seus impactos e ajudar, principalmente, as regiões mais afetadas pelas estiagens. Então, meu apoio e parabenizando o deputado José Milton Schaefer pela construção e também o governo do Estado pelo projeto. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação do PLC 236-2021, autor Comissão de Finanças e Tributação. Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio emergencial na forma de subsídio integral da taxa de juros remuneratórios de operação de crédito a microempreendedores individuais, MEI, e a micro e pequenos empreendedores com sede no Estado para enfrentamento dos prejuízos econômicos e sociais advindos da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019 e estabelece outras providências. É em discussão. Presidente, com a palavra para discutir a matéria do deputado José Milton Schaefer, na sequência do deputado Silvio Drevec. Presidente, de maneira bem breve, mas esse projeto de lei é a conversão de uma medida provisória 236 e que é um auxílio emergencial para os microempreendedores de Santa Catarina. Nosso Estado, como todos sabemos, é muito rico em microempreendedores e essa medida, ela vai autorizar o Poder Executivo, a medida provisória autoriza o governo do Estado a conceder auxílio emergencial na forma de subsídio integral da taxa de juros remuneratórios de todo o financiamento a microempreendedores com sede em Santa Catarina para enfrentamento dos prejuízos causados pela pandemia. De acordo com a medida provisória e agora o projeto de lei, os recursos serão disponibilizados por meio de financiamentos junto ao Badesc e ao BRDE. A linha de crédito chega a 1,5 bilhão de reais e o governo do Estado arcará com todos os juros e taxas dos financiamentos. Os empreendedores beneficiados terão até 12 meses de carência para iniciar o pagamento do financiamento com juros zero e quitação em até 36 meses. Serão beneficiados meios que poderão solicitar até 10 mil reais, enquanto micro e pequenos empreendedores terão acesso de até 100 mil reais como contrapartida ao auxílio. Os empresários precisarão manter os atuais níveis de emprego. O governo está subsidiando juros e taxas, em contrapartida pede com que o empresário mantenha os funcionários no trabalho. Essa medida é muito importante, uma importante ação também do governo Carlos Moisés para a geração de emprego e manutenção dos empregos e a economia aquecida aqui em Santa Catarina. Assim também garantir o salário das famílias. Estarão sendo, através dessa medida provisória, com o apoio do governo, um incentivo a mais na geração de emprego e manutenção do nível da nossa economia. Portanto, são medidas como essas que têm feito de Santa Catarina ter o menor índice de desemprego do Brasil. Mérito dos nossos empresários, das lideranças empresariais e políticas do Estado de Santa Catarina. Portanto, venho aqui pedir o apoio de todos os senhores na aprovação desse importante projeto de lei. Mas antes, quero aqui agradecer à Comissão de Finanças, todos os membros daquela comissão, pela análise do projeto na manhã de hoje e também ao deputado Gerri, que foi o relator desse importante projeto de lei nesta comissão, permitindo que votamos esse projeto hoje, dando mais segurança ao governo do Estado para a operação das medidas aqui previstas. Só corrigindo o meu enunciado, eu falei PLC, é PCL, Projeto de Conversão em Lei. Agora sim, com a palavra o deputado Silvio Drevec. Obrigado, senhor presidente, demais deputados, deputadas. Depois da belíssima explanação do nosso líder do governo, deputado José Milton Schaeffer, seria redundante se eu repetisse a, evidentemente, a justificativa. Mas não posso deixar também de destacar a relevância e o comprometimento, além do governo do Estado, dos parlamentares, que estão, desde a manhã de hoje, na comissão de finanças, dando prioridade para acelerar a votação e a deliberação desse projeto de lei, de conversão agora em lei. E, ao mesmo tempo, a oportunidade que nós estamos dando para o micro, para o MEI, ou seja, para o empreendedor individual, bem como a pequena e microempresa. E, certamente, que, como disse o deputado José Milton Schaeffer, em Santa Catarina, assim como na agricultura, nós temos o destaque do pequeno produtor, não é diferente também nas atividades, tanto do comércio, prestação de serviço, e também de outras atividades até na indústria. Portanto, nós queremos aqui, ao mesmo tempo que enaltecer esse comprometimento da Assembleia Legislativa, de todos os parlamentares, em agilizar. E o segundo passo, deputado José Milton, é fazer com que o Badesc e o BRDE também possam acelerar, agilizar o quanto antes, para que esse dinheiro possa chegar aonde, de fato, ele deve chegar com urgência para auxiliar os nossos empreendedores em Santa Catarina. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Agora sim, com a palavra o deputado Jerry Comper. Senhor presidente, na mesma palavra do nosso líder, José Milton, do nosso sempre presidente dessa casa, presidente Silvio, fui o relator dessa medida provisória na Comissão de Finanças. E eu me lembro muito bem, líder, que esse governo, lá em dezembro, ele lançou o programa Recomeça Santa Catarina, lá na nossa região, no município de Presente, Getúlio, Rio do Sul e Ibirama, que foram tão afetados pela aquela enxurrada, aquele desastre que aconteceu. E, como o deputado Silvio falou, agradecer aos nossos amigos deputados da Comissão de Finanças, que tão rapidamente procuramos aprovar essa medida provisória, que vem de encontro aquilo que o catarinense nesse momento precisa. Então, parabenizar o governo do Estado, na pessoa do Heron, chefe da Casa Civil, o nosso presidente Badesc, o Eduardo, o nosso diretor do BRD, o Marcelo, que, em conjunto, junto com a Secretaria da Fazenda, na pessoa do secretário, Paulo Eli, buscamos o mais rápido possível que a gente possa, juntos, aportar isso ali para aquelas pessoas que, nesse momento, precisam tanto. Obrigado, senhor presidente. A palavra é o deputado Jair Mioto. Presidente, muito grato à vossa excelência pela deferência, deputado Kennedy. Senhor presidente, eu quero ressaltar aqui que nós tivemos também uma audiência na Comissão de Economia e abordamos esses recursos emergenciais, esse projeto também, com a Fiesc, com o Fê Comércio, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Secretaria da Fazenda, e eu creio que, a partir daqui, a questão é agilizar esses recursos, como bem citou o líder do governo aqui, deputado Zé Milton Schaeffer, o governo vai bancar todos os juros, taxas, 12 meses de carência, três anos para pagar, sem juros, sem correção, e também o valor de R$ 10 mil para os MEIs é muito importante, os microempreendedores individuais, que são muitos aqui no Estado, e muitos deles foram afetados pela pandemia. E também, senhor presidente, esse valor de até R$ 100 mil para micro e pequenos empreendedores. Então, o nosso apoio, como presidente da Comissão de Economia, é uma das bandeiras que levantamos e vemos hoje se concretizar nessa casa, pedindo o apoio de todos os parlamentares e parabenizando o governo do Estado pela iniciativa e pela acabativa também, que é colocar isso tudo em prática. Obrigado. Vamos discutir a matéria com a palavra o deputado Maurício Scudilark. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Essa semana temos que registrar que temos votado importantíssimos projetos nessa casa. Vejo aí a aprovação ontem, a rejeição do veto que a vice-governadora tinha posto ao projeto dos R$ 350 milhões para as rodovias federais. E esse projeto aí que é importantíssimo para o Estado de Santa Catarina. Nós temos a nossa economia voltada e fortalecida pelo pequeno e microempreendedor, é um segmento que durante a pandemia foi muito atingido e que nós temos buscado alternativas para atender. E esse refiz, esse financiamento, essa oportunidade de acesso a recursos por parte do pequeno e do microempreendedor, com certeza vai ajudar na manutenção e da renda de muitos catarinenses. Então, vejo que é um projeto importante. Parabéns ao governo do Estado e à Assembleia Legislativa como um todo, que com rapidez aprovou, priorizando esse projeto. Então, reconhecemos aí a importância do que a Assembleia tem feito em todo esse ano aí para ajudar a economia do nosso Estado. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o deputado Kennedy Nunes. Pois é, o presidente. Marços Machado, na fila. Presidente, senhores deputados, na verdade eu quero parabenizar aqui pela agilidade que a comissão, as comissões fizeram, e dizer, deputado Silvio, que o que a gente quer é que esse dinheiro chegue à mão do MEI, do microempresário, do pequeno, desse que está arrebentado o mais rápido possível. Eu escuto essa conversa aqui há mais de dois meses aqui. Então, que possamos, até faço um pedido para que nosso presidente possa votar isso mais rapidamente, para enviar para o governo, e não só enviar para o governo, do governo sancionar isso daí, mas abrir o caixa e que o dinheiro chegue o mais rápido possível na mão de quem precisa. Eu já aprovei alguns financiamentos aqui, algumas linhas de crédito, que são daquelas, deputado Valdir Cobalcini, que passam mel na chupeta, aí abre lá para conseguir, deputado Sopelsa, para conseguir dois mil reais, mais o cara tem que botar a casa, penhorada a casa. O problema é que muitas vezes esse dinheiro, ele está querendo até pagar a prestação da casa. Então, que seja fácil que o empreendedor individual consiga ter acesso a esse dinheiro de forma fácil, sem impedir, por exemplo, certidões de negativa. Ele já está arrebentado, não é, líder, deputado Milton Schiff? Ele já está arrebentado, ele está no SPC, nós estamos aí, ontem, ontem começou o 18º mês do ano 2020, porque não teve ano novo. Então, está todo mundo arrebentado, está todo mundo sem condições de apresentar certidões de negativa. Então, que possa chegar ao nosso microempreendedor individual de forma fácil para que ele possa fazer o uso desse recurso. Obrigado. Com a palavra o deputado Márcio Machado. Muito obrigado, presidente. Deputado Mauro de Nadal, cumprimento a todos os colegas deputados. Este é um projeto que converte em lei a medida provisória 236 de 2021. Esse projeto é muito esperado pelos empresários, pelos microempreendedores individuais. Mas, vale ressaltar que esse projeto foi apresentado algumas emendas, emendas de minha autoria, para que a gente pudesse tirar, por exemplo, o que o deputado Kennedy apresentou sobre a garantia real. Hoje, muitos empresários não têm como deixar um patrimônio que é alugado como garantia real. E aí, a gente não prestigia essas pessoas. É um projeto importante, sem dúvida. São 250 milhões. Se for dividido 250 milhões por 100 mil cada um, tirando os MEIs, que até 100 mil reais para micro e pequenos empresários, empreendedores, são 2.500 empresas. Nós temos 37 mil empresas em Santa Catarina. Então, a hora que a pessoa mais precisa, da mão do Estado, nós precisávamos ter aprovado as emendas, com todo o respeito e acatamento e justificativa dos nobres colegas que assim relataram. Mas a gente deveria ter aprovado, sim, para não exigir certidões. Daí, o que acontece? Você não exige a certidão quem se beneficia é o banco e quem é prejudicado é o empresário que está devendo. Porque um ano e três meses de pandemia, com recessão, com crise, com desestruturação do mercado interno, o Estado aumentou X mil empregos, aumentou empresas, mas muitas empresas que estão necessitando desta linha de financiamento, elas não irão receber. Não irão receber. Então, vai exigir garantia real? O empresário não tem garantia real. Vai exigir avalista? Ele não tem avalista. Ninguém quer ser avalista de ninguém. E o que acontece? É tão simples. Se ele não pagar, ele pega e vincula o pagamento à emissão de nota fiscal. Ele não vai poder mais emitir nota fiscal? Então, certidões, eles vão exigir certidões. Muitos empresários estão devendo. E daí, quando está devendo, vai para onde? É ajuizado pelos procuradores do Estado, que ainda, do montante, cobram 10% da sucumbência. Então, está caótico o sistema. É um projeto importante, claro que é. Eu vou voltar, eu estou constantemente solicitando que viesse projeto em votação, uma vez que está desde o final do mês de março em tramitação aqui na casa, mas que a gente pudesse prestigiar. Porque se deixar na mão do PRDL e do Badesc, eles vão cobrar certidões, vão cobrar garantia real, vão cobrar avalista. E quem é que vai receber? Aquele que não necessita tanto quanto aquele que está quebrado, que precisa desse recurso, desses R$ 100 mil, que ele também não conseguiu pegar pelo Pronamp. Porque o Pronamp chegou e não beneficiou uma grande maioria. Agora o presidente vai liberar mais recursos. Que bom que possa prestigiar mais e mais empresários. Mas é só para que eu possa também, que eu estou acompanhando e monitorando esta medida provisória há muito tempo já e eu fico chateado só com essas questões que vai prejudicar quem realmente está precisando lá na ponta. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, esta presidência encerra a presente sessão e convoca outra extraordinária para as 16 horas e 32 minutos. Está encerrada a presente sessão. Havendo coro regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Em votação, redação final do projeto de lei 7.8 de 2021, autor do Tribunal de Justiça do Estado dispõe sobre a sessão de uso de imóvel que especifica e adota outras providências. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 57.7 de 2021, autor do deputado Valnei Weber reconhece o santuário Nossa Senhora de Fátima no município de Siderópolis como ponto turístico religioso no estado de Santa Catarina. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 77.0 de 2021, autor do governo do Estado, acresce o artigo 2º, a linha B, a lei 13.516 de 2005, que dispõe sobre a exploração da utilização e da comercialização a título oneroso das faixas de domínio e das áreas adjacentes às rodovias estaduais e federais delegadas ao estado por empresas concessionárias de serviço público, por empresas privadas ou por particulares e estabelece outras providências. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 201.8 de 2021, autor do governo do Estado, altera o programa físico e financeiro do plano plurianual para o quadrinho 2020-2023, aprovado pela lei 17.874 de 2019. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 202.9 de 2021, autor do governo do Estado, autoriza a abertura de crédito especial em favor da Secretaria do Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Com os votos do deputado Márcio Sopéus, deputado Valnei Weber, aprovado por unanimidade. Votação da redação final do PCL 236-2021, autor comissão de finanças e tributação. Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio emergencial na forma de subsídio integral da taxa de juros remuneratórios de operação de crédito. A microempreendedores individuais, MEI e a micros e pequenos empreendedores com sede no Estado para enfrentamento dos prejuízos econômicos e sociais advindos da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, estabelece outras providências. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação. Pedido de informação 420, autor deputado Lércio Schuster, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da existência de medida a ser tomada visando solucionar o problema da má qualidade das merendas fornecidas aos alunos da Escola de Educação Básica Ercílio DEC de Blumenau. É em discussão. Não havendo quem queira discutir, é em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 421, autor deputado Nazareno Martins, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca da recuperação do asfalto, limpeza e roçagem das margens da rodovia SC 350, trecho que liga as cidades de Ituporanga, Rio do Sul, em discussão. Não havendo quem queira discutir, é em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 422, autor deputado Nazareno Martins, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca do número de pacientes acometidos pela Covid-19, aguardando na fila de UTI nos últimos 120 dias. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 423, autor deputado Nazareno Martins, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da existência de estudos e projetos de engenharia e orçamento para execução da cobertura da quadra de esportes da Escola de Educação Básica Maria do Campo de Souza, no município de Palhoça. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Pela ordem, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Pela ordem, deputado Maurício Cudilarque. Só para registrar a presença do nosso amigo prefeito Diogo, do município de Canelinha, que está aqui, junto com o chefe de gabinete, e ele que tem feito lá uma brilhante administração no município. Seja bem-vindo em nossa casa, prefeito. Seja bem-vindo, prefeito. Presidente, deixa eu aproveitar a oportunidade enquanto o senhor respira, só para registrar aqui a presença do Hugo Marzanqueta, de Anitta Garibaldi, o Ivo Zapparoli, também de Anitta Garibaldi, o Rodrigo Rodrigues, que é vereador de Serro Negro, o Fernando Henrique Cardoso, que é o dono da... Fernando Henrique de Oliveira é o dono da região dos Lagos, o Edson Camargo, que é da invernada dos Quilombolas de Abdão Batista, e o Clóvis, que é o vereador de Lebon Reis. Muito obrigado, presidente. Quebrando o regimento, também registra a presença do prefeito Diraceminha, prefeito Cheio, do prefeito de Águas Frias, Dinho Daga. Sejam bem-vindos, todos bem-vindos a esta casa. Pedindo informação, 424, o autor deputado Nazareno Martins, solicitando ao secretário do Estado da Saúde informações acerca das providências que o Estado está tomando para combater a já anunciada a terceira onda da pandemia Covid-19. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedindo informação, 425, o autor deputado Rodrigo Minotto, solicitando ao secretário do Estado da Segurança Pública informações acerca dos policiais militares do Estado de Santa Catarina que se recusaram, assinando o termo de recusa a tomar vacina contra a Covid-19. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moções, moção 396, autor deputado doutor Vicente Caropreso. Apelando ao governador do Estado que o PROERDE retorne presencialmente às escolas de Jaraguá do Sul. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 397, autor deputado Felipe Estevam. Cumprimentando o senhor Raimundo Guizoni pelos atos de beneficência e religiosidade que tem praticado durante toda a sua vida. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 398, autor deputado Gessé Lopes. Cumprimentando o batalhão do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar de Criciúma pelo salvamento de um popular de 40 anos de idade que ameaçava tirar a sua própria, ameaçava tirar a própria vida em meio a surto psicótico na noite do dia 31 de maio. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimentos. Requerimento 929, autor deputado Jair Mioto. Solicitando ao presidente Celeste, informações acerca das medidas que estão sendo tomadas a fim de solucionar a situação do apagão que perdura na cidade de Caçador. Em discussão. Senhor presidente, quero apenas reforçar o pedido de apoio a essa casa com o presidente da Comissão de Minas e Energia também. É algo preocupante essa região toda. Deputado Cobalquine, parece-me que ontem também se manifestou. Quero somar-me aqui à Vossa Excelência. E realmente, essa região de Caçador tem muitas indústrias, a área empresarial é muito forte para ficar com quase 100 horas sem energia elétrica e o nosso Estado acabou virando um corredor de tornados, na verdade. Então, nós precisamos também que a defesa civil possa se adaptar a essa nova realidade de Santa Catarina, mas principalmente essa questão da distribuição que envolve também a ANEL, envolve também a questão do Ministério de Minas e Energia. Eu acho que é algo muito importante para o nosso Estado, como já aconteceu aqui, certa feita, quando deu aquele apagão aqui na ilha e fomos ver que só tinha uma fonte de cabo de distribuição aqui na ponte. Então, acho que precisa uma força-tarefa da Celesc, dos órgãos federais, para que esses eventos, se vierem a ocorrer novamente, tenham uma resposta rápida e que possa se restabelecer a energia elétrica, evitando tantos prejuízos para o nosso meio oeste. E também que a Celesc possa também pensar em uma maneira de indenizar essas pessoas que tiveram tantas perdas nessas quase 100 horas desse apagão que não cabe mais para um Estado tão desenvolvido como o nosso Estado de Santa Catarina. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade, requerimento 933, autor deputado Sargento Lima, solicitando ao diretor e presidente da Celesc informações acerca do apagão elétrico ocorrido na cidade de Caçador. É em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade, esta presidência comunica e defere os seguintes requerimentos. Requerimento 907 a 928, 931, 932 e 934. Esta presidência comunicará aos destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações. Indicações 1189 a 1205. Fim da ordem do dia. Passamos às explicações pessoais. Pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Kendi Nunes. Senhor presidente, senhores deputados, eu queria trazer um assunto, deputado Silvio, bem interessante, aqui para encerramento dessa sessão, deputado Kobalkini. Pode rodar o vídeo. depois eu explico. Num histórico de aprovação, com recomendaçãozinha, com ressalvinha, com constituição de comissão que não funciona, e com tudo isso, eu acho que é falta de bom senso. É querer prejudicar propositadamente o governo. e acho que não é esse o papel do tribunal. O papel do tribunal é fiscalizar e exercer o seu papel com autoridade. Com todas as vênias, eminente relator, entendo que essa decisão forte da parte de vossa excelência, que certamente haverá de ter, como já teve, uma repercussão bastante grande, é preciso se dizer que essas coisas repercutem, é importante que repercutam, que a repercussão faz com que também o papel do tribunal seja espraiado, conhecido, enfim, que é pouco conhecido, mas fazê-lo de supetão, sem um aviso prévio, porque as recomendações dos últimos dois votos, também não precisamos retroagir, a 2002, as contas foram aprovadas, sem o cumprimento do percentual da saúde, mas não vamos retroagir a tanto, vamos ficar nos dois últimos anos, a recomendação do tribunal foi constituir uma comissão, só, mais nada, aí vem as contas para cá desse ano, melhorou o percentual, não, agora vamos rejeitar, eu resolvi rejeitar e pronto, acabou, não é assim, isso é uma coisa séria, é uma coisa séria, eu acho que é uma ofensa que eu não resolvi, são 14 gravíssimas irregularidades e vossa excelência não tem, vossa excelência que veio aqui e se desfaz férias, e se sustou a outra férias com a Sabrina, porque ficou sabendo da proposta eu vou, vossa excelência podia me ouvir com calma, por favor, conselheiro Júlio, conselheiro Júlio, por favor, eu conheço essas suas reações, eu conheço essas suas reações, estamos no final da proposta de voto, foi uma sessão que estamos aí praticamente indo para as 5 horas de sessão, entendo que os ânimos podem estar exaltados, cansaço físico e mental, foi uma leitura longa, as manifestações aqui todas elas foram longas, eu espero que todos os senhores aqui na tarde de hoje, Sr. Presidente, o negócio tapou, sessão, esse é o hábito do relatório. Sr. Conselheiro Júlio, faça um apelo, ele tem essas reações, ele tem essas reações, uma hora joga livro para cima, outra hora se acha pedido e outra hora se retira da sessão. Conselheiro Júlio, presidente, eu estou com a palavra, presidente, presidente, eu estou com a palavra, como dizia a deputada do Cisho Aynas, que eu estou com a palavra na mão. Eu fiz a minha manifestação de maneira tranquila e nada ofensiva. Eu não quero, eu acho assim, o conselheiro Júlio... Isso aqui é um debate, é um debate democrático. Com a palavra, o conselheiro Júlio, na sequência, eu passo a palavra ao conselheiro Hebert, se houver necessidade de manifestação, conselheiro Hebert. Essa é uma sessão de 2016, de aprovação de contas do governo do Estado. Coincidentemente, hoje, nesse momento, está havendo uma prestação de contas do governo do Estado também no Tribunal de Contas. O que mudou de 2016 para cá e o que me chamou a atenção e que me fez buscar um pouco, deputada Ana, sobre esse assunto, foi que o relator dessa discussão era o conselheiro Herbst. E ele, o relatório dele, cria a reprovação das contas do governo, à época, do governo Raimundo Colombo, porque dizia que não podia colocar o gasto com os inativos da educação como limite mínimo de educação. 2016, então, portanto, o relatório do relator Herbst era não contar os gastos dos professores inativos como gasto na educação. O que mudou? O que mudou é que em 2021 o relator das contas é o mesmo conselheiro, conselheiro Tribunal de Contas Herbst. E ele, antes de apresentar o relatório dele, ele dá uma entrevista dizendo que em 21 anos nunca viu a prestação de contas de um governo tão perfeitas como a atual. Perfeito. Eu li essa matéria, achei interessante, pensei o quê? Poxa vida, agora, para um relator se manifestar antes da apresentação do relatório dizendo que nunca viu em 21 anos tão perfeito, me fez ver um dado. Coloca para mim aquela imagem. Essa aplicação tão perfeita, essa apresentação tão perfeita, colocou esse dado ali, aplicação e educação do governo atual, com inativos 26,14%, sem inativos 24,07%. E agora? Pode voltar? O que me chama a atenção, deputado de Cobalquini, é que o mesmo relator que fez todo aquele barulho, porque não queria que tivesse outro julgador que dissesse que, não, espera lá, pode entrar inativo no percentual mínimo. Ele dizia, não, 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 se levantou, fez todo aquele barulho. O mesmo relator agora diz que está tudo bem, e que os inativos agora podem entrar na conta. Né? Então, é assim, é um tribunal faz de conta, não é tribunal de contas, é um tribunal faz de conta, porque vale de como está o espírito do conselheiro, do julgador, e da proximidade dele de governo, não. e se ele é de oposição, ele diz que não pode entrar inativos, e se ele é amiguinho do governador, ele diz que pode entrar inativos, e daí ele vai na imprensa e diz, nunca recebi uma conta tão bem apresentável, tão bem apresentável, e o senhor, conselheiro, mudou a forma de pensar, bota de novo ali para mim, olha ali, o que o senhor vai explicar? Quem é que mudou? Mudou a lei ou mudou o governo e a sua opinião? Então, ali, coloca com inativos, 26,1%, tira os inativos que o senhor queria tirar, aliás, condenou, condenou as contas de 2016, porque não podia botar inativo, aí está 24,07%, e daí? Eu quero saber a resposta do conselheiro Eneu, aliás, Herbst, conselheiro Herbst, o que mudou? 2016 não podia? 2021 pode? Ai, a pandemia, é verdade, a pandemia, a pandemia, tudo é culpa da pandemia, tudo é culpa da pandemia, coronavírus, coronavírus, chega a mudar uma lei de prestação de contas de governo, 2016, estiria e não podia, 2021, agora pode, se é tribunal de contas, ou tribunal faz de conta, tal número com ativo 26, sem ativos 24, quero ver como vai se posicionar essa casa quando chegar aqui essa prestação de contas, obrigado, senhor presidente. Não havendo mais oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra ordinária para terça-feira no horário regimental, está encerrada a presente sessão. sótar para terça-feira, passar por aqui. Todos... ... ... Obrigado.